Bom dia pessoal, trabalho de mordida, veja só, a condutora com o cachorro, o material a ser mordido, esse a gente vai colocar na perna, segura bem curtinho aqui a condutora, por favor, isso. O cachorro sabe, aqui tem um alvo, essa é a Roxy, uma cadela de 10 meses, está aprendendo a fazer o programa de mão de o ringue, que é obediência, salto e proteção, certo? Mas também é uma cadela que nós usamos e estamos aprendendo junto com ela o exercício de proteção. Então aqui eu vou ensinar o cachorro a vir morder minha perna, segura a condutora, um pouquinho mais de guia, e você pode morder. E aqui agora, Roxy, tá bem? O exercício que a gente faz na defesa do dono, pode trocar aqui agora. O cachorro precisa entender que todo treinamento não pode existir violência. Então, o comprimento, o compenso do chorro, naturalmente, o comprimento, certo? Porque quando existe a violência, seja do condutor ou seja do agressor, veja só, isso é trabalho de mordida. Eu vou e... Uma vez a gente vai recompensar e parabéns, você foi muito bem pelo que você fez. Certo? Como vocês podem ver, isso é um trabalho de mordida. Porém, o cachorro faz parte do nosso clube, da nossa equipe. No momento que eu segurar o cachorro, no momento que eu segurar o cachorro, o cachorro não vai mais querer morder isso, nem morder aquilo. Vai morder ela. Por quê? Porque a ordem de proteção real é diferente da ordem de proteção esportiva. Então, veja só, ok? Atenção! Atenção! Vai, até graça! Anda, menina, vai, graça! Volta em cima das luvas, volta em cima das luvas, em cima das luvas. Anda, vai voltando em cima das luvas. E isso, para, levanta os braços. Tá bom? Foxy, Foxy, Foxy. Sente, sente. Ela é amiga dela. Obrigado. Tchau, 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 tchau.